No sítio, bom para descansar? Não, bom para trabalhar. Olha aqui, esponjas velhas que iriam para o lixo. Esse vaso é um vaso que eu ganhei das irmãs lá de Brasília e quebrou aqui, mas óbvio que eu não vou botar ele fora e que eu não vou perder ele mesmo quebrado. Eu vou fazer um bonito arranjo para as suculentas, uma boa drenagem e agora vou botar folhas secas e completar com terra. Aqui eu já coloquei as folhas secas e agora eu vou começar a colocar uma terra e depois uma terra preparada para suculenta. E depois vou colocar, vou completar com pedrinhas e vou colocar suculentinhas aqui e vai ficar um vasinho bem lindo e eu não vou perder o meu vaso. Só vai mudar a abordagem dele. Vejam bem. Então ó, fiz uma mistura aqui, um enraizador, terra e humus de minhoca. Opa, não, nada disso. É adubo das galinhas. Ai, é que eu ia pegar humus de minhoca e não peguei. E aí eu falei, mas não é. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar tudo isso aqui aqui, nesse vaso. Vou encher bem até a boca. É demais, tá? Nem precisava tudo isso. Mas, bora lá aproveitar. Ó, encher bem. Vou socando, socando, socando. Então, aquelas, 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 aquela sua esponjinha, né? Que você bota fora, tem uma ótima utilidade e não vai voltar para poluir a natureza. Faz drenagem de vasos maiores, ó. Dá para botar no fundo de floreira também, tá, gente? Eu já fiz isso. Deixa eu botar isso aqui aqui e depois eu volto. Foi numa reunião do Ministério Feminino aqui em casa, gente, entrou um morcego na sala. Aí todas as casas aqui do campo tem muito morcego. E aí, menina, foi um fusoê. Deixa eu ver que eu estou fazendo sombra. Deixa eu ficar numa outra posição porque eu não quero fazer sombra para filmagem. Mas aqui, então, estão as nossas suculentinhas que nós vamos estar colocando na nossa. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo com essa florzinha na beiradinha aqui, ó? Eu posso tirar tranquilamente ela aqui, hein? Gente, as folhinhas que caem tudo vira mudinha, tá? Então nós vamos selecionar algumas. Elas são simplesmente lindas e eu sou apaixonada por elas. E vamos pegar em posições diferentes. Gente, quanto mais eu tiro, mais tem. Olha o estado que está esse carrinho de mão. Esse carrinho de mão está uma lindeza. Hoje eu ainda tenho que atender, pessoal. Ainda tenho uma festa para fazer. Make numa menina. Linda. Que está ansiosa pela festa. E eu estou aqui de manhã no meu jardim. E de tarde na minha clínica. Mas eu vou mostrar para vocês a make também, tá? Prometo. Acho que tem que ter mais. Tá pouco. Então, assim, o que eu vou colocar de mais? Umas de mais de pezinho. Eu tenho que mais ou menos imaginar o buque que eu vou montar ali, né? Como é que eu vou fazer? Umas de pé, umas caidinhas. Caidinha para um lado, caidinha para o outro. Então é nessas aqui que eu vou... Olha como essa aqui está, ó. Lindésima. Tem que ir tirando, gente. Porque vai caindo as folhinhas no chão, ó. E elas vão morrendo. Só que se elas caíssem em terra boa, elas nasciam de novo. Entendeu? Então eu junto. Quando eu vejo. Porque eu tenho dó. Ó. Eu junto. Eu vou colocando aqui. Rapidinho. Elas estão tudo com mudinha. Vamos montar com essas aqui. E vamos depois, então, vir buscar mais se precisar. Não gosto de tirar o que não precisa. Vamos lá. Bora lá. Bom, então nós vamos vir aqui, ó. Colocando elas. É só isso, gente. É só isso mesmo. O único cuidado que eu vou ter é de fazer aqui dentro. Porque se cair alguma folhinha, eu não vou querer perder. Ó. Coloquei aqui. Então eu vou querer o quê? Esconder, obviamente, esse quebrado, né? Essa é a ideia do arranjo. Aproveitar o vaso. E esconder o quebrado. Elas vão descer pra cá. Então isso vai acontecer. Ó. Gente, a casa da gente fica tão linda. Com flores. Com plantas. Eu amo fazer isso. Isso aqui desestressa muito. A calma. A gente já amanhece feliz. Porque sabe que vai mexer no jardim. Nem que seja uma sacadinha que você tenha. Uma areazinha de serviço. Não deixa de fazer as tuas coisinhas. Colocar as tuas plantinhas. Olha só, gente. Escondido já. O quebrado, né? Aqui ficou um pedacinho, ó. Mas elas vão acabar escondendo. Então agora eu vou começar a colocar aqui. Vou tirar um pouco dessas pedrinhas que eu achei que ficaram um pouco demais. Não tem problema. Mas também se a folhinha cai, também elas vão custar muito pra ter contato com a terra. Daí também isso eu também não quero. Então, ficou pouco, né? Vamos buscar mais, então. Então, meninas, ó. Trouxe mais. E vou colocar, então, aqui pra completar. Vou botar essa menorzinha no meio. Pra ela, ó. Essas folhinhas que estão caindo, eu não vou deixá-las aqui, não. Porque vai cair as daqui mesmo, né? Então, pra ela não cobrir esse início aqui, ó. Tá? Então, nós vamos colocar mais ou menos por tamanho, assim. Pra isso ir subindo. Agora aqui atrás uma maiorzinha, não tão perto. Posso deixar um pouquinho mais pra fora. E aí a gente vai montando, gente. Quando a gente se dedica aqui no sítio, a gente trabalha, meu marido trabalha um monte. Ele ama, ele é tranquilo, companheirão, desestressado. Outra pessoa. Porque faz muito bem pra gente. Essa vida aqui fora. Eu tô achando muito fofo em vocês. Vou colocar mais alguma coisinha aqui e aqui, ó. E só. Vou lá buscar mais. Gente, olha, tá pronto. E o dia que eu tenho um jantar aqui em casa, alguma coisa, eu trago elas pra cá e coloco elas aqui na mesa aqui do quiosque. Olha que linda. Aí você pode me dizer, se eu vou andar com tanta que você tinha, você colocou pouco. Não coloquei, tá? Eu vou explicar por quê. Elas crescem muito e muito rápido. Isso aqui já tá bastantão, tá? E vai encher esse vasinho e vai sair pra fora que nem ali no carrinho, ó. Nem o carrinho de mão ali, ó. Que ele tá saindo pra fora, ó. O mesmo princípio. Elas vão vir embora. Não perde mais vaso que quebra aí, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o que eu fiz já de mudinha de roseiras. Tudo isso aqui de mudinha de roseira. E agora eu vou lá molhar aquelas plantinhas lá. Vocês vão comigo. Essa aqui é a resgatada, ó. Lola. Olha como ela tá gorda, gente. Lembra como ela era magrinha? Olha aqui os gerânios. Quem gosta de gerânio cor-de-rosa? Amo gerânios. Os gerânios cor-de-rosa. Ih, fiz tanta muda, gente. Vocês nem sabem. Olha como tão lindas as nossas rosas. E agora nós vamos lá molhar aquelas filhotinhas que estão em casa nova, né? Pra elas não sentirem tanto. Olha aqui. Olha que lindeza isso, gente. Não quero fazer sombra, mas acabo fazendo sombra de mim mesmo. Olha só. Essas aqui são tudo mudas, ó. Olha como elas crescem. Tudo mudinha, 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 mudinha. E ali estão elas. Agora eu vou molhar. Dessa vez eu vou molhar com vontade. E depois eu diminuo um pouco a rega. Ai, filmar e molhar tá terrível. Silvana! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri